Pensa comigo, qual você acha que é a probabilidade de que em um ano qualquer os dias 4 de abril, 6 de junho, 8 de agosto, 10 de outubro e 12 de dezembro caiam no mesmo dia da semana? Nesse momento eu estou lendo a sua mente com a certeza de que você pensou em uma chance bem pequena, não é verdade? Pois saiba que todo ano, sem exceção, essas datas ocorrem exatamente no mesmo dia da semana. Vou usar 4 de abril e 6 de junho para mostrar como isso funciona. Abril tem 30 dias e maio tem 31, logo há exatos 61 dias entre os dias 4 de abril e 4 de junho, 30 mais 31. Acrescentando 2 dias para chegar no dia 6 de junho, essa contagem sobe para 63 dias. Como 63 é divisível por 7, você conclui que esse intervalo corresponde precisamente a 9 semanas, o que significa que os dias 4 de abril e 6 de junho sempre cairão no mesmo dia da semana. Se você fizer as contas para todas as outras datas de que eu falei, vai chegar à mesma conclusão. E mais uma vez fica provado que a matemática é a melhor de todas.